Boa tarde a todos, muito obrigado pela presença de todos aqui. Podemos fazer essa coletiva até pelo número de pessoas aqui no nosso auditório de Nauro de Campos. Não me recordo nesses três anos de governo de termos uma tarefa difícil, mas uma missão em que nós podemos dizer que estamos bem preparados para enfrentar. Vou enfrentar o doutor Valdeia aqui, representando o judiciário, o Valtinho, representando o nosso legislativo municipal, promotor de justiça, doutora Sanga, sargento Farias, doutor Danilo, presidente da OAB, a CIP, o Carlinhos aí, nosso presidente da CIP, seja bem-vindo, delegado do Valtinho, que já vi aí, o capital Basílio, Marconi do Sindicato, escondeu, e Marconi? Não estou com corona ainda não, Marconi, pode vir para frente aqui, o Marcinho da Fidelha de Prato. Bom, muito obrigado a todos, é importante começarmos esse pronunciamento para agradecer em primeiro lugar, todo o pessoal que está envolvido nessa maratona, que vai ser realmente essa diferença no combate, nas medidas que nós vamos tomar para adentrarmos, vamos dizer assim, de forma muito clara nessa questão da Covid-19. Bom, eu quero dizer a cada um de vocês que desde sexta-feira, na verdade desde quarta-feira passada, nós estamos aí com a Secretaria de Saúde, né, Deus, monitorando o caso que se concretizou na sexta-feira, temos outros casos que estão sendo analisados evidentemente, e o mais importante, nós estamos atentos a tudo isso, no sábado à noite nós determinamos aí a reunião ontem pela manhã de um grupo de trabalho que fez as primeiras reuniões, até porque ontem, na segunda-feira, nós tínhamos já agendado várias reuniões em Belo Horizonte, todas para tratar desse problema com as autoridades que estão aí a nível de Estado, a nível de governo federal e até organizações internacionais que estão trabalhando. nós queremos, com isso, deixar claro duas coisas que são muito importantes, infelizmente, é preciso começar dizendo isso. Nós temos uma crise que nós temos, né, uma pandemia que é a do coronavírus, né, é uma coisa que nós vamos falar um pouquinho das medidas a nível municipal que nós tomamos, mas nós temos uma outra crise também, que é a crise de especulação, de fake news, de pessoas que não estão qualificadas para falar sobre isso e que estão aproveitando esse momento para se tornarem, né, atores de ideias que, na verdade, desestabilizam a vida social, que provoca mais do que ajuda na organização social da nossa vida em comunidade. É importante a gente ter informações concretas e é isso que nós estamos fazendo. Da semana passada para cá, nós tivemos reuniões várias, Secretaria de Estado, Ministério da Saúde, das pessoas que estão envolvidas, né, com todas as cidades, temos um grupo específico de cidades de Minas acima de 100 mil habitantes, que Patrocínio hoje já está nesse grupo, que estão monitorando e estão analisando as medidas a serem implementadas. Cada prefeito tem um cenário a ser apresentado e cada prefeito, evidentemente, tem uma missão, né, para ser conduzida. Essas decisões, né, são todas muito bem preparadas, conversadas por técnicos do assunto, pessoas que estão acompanhando o assunto. Dito isso, duas coisas precisam ser ditas sobre patrocínio. Nós não estamos em epicentro nenhum de evolução do coronavírus. O nosso caso, em específico, foi um caso assintomático da pessoa. Nós temos que tomar precauções, nós já vamos falar disso, mas nós não temos, né, a dissimulação coletiva de Patrocínio, temos nada disso. É uma cidade ainda que nós estamos completamente com ações e medidas que vão serem implementadas, tanto na área da esfera administrativa, como principalmente na esfera da saúde. São medidas que vão visar, acima de tudo, antecipar. Nós estamos nos antecipando a tudo que outros deixaram de ver e que depois pagou o preço pelo atraso. Então, nós estamos tomando medidas que vão, de certa forma, antecipar, concretizando o nosso processo. Eu quero deixar de forma muito clara que não tem e não vai ter nenhum viés político nas ações de governo. São ações que visam preservar vidas. Nós não estamos aqui para fazer política. Nós estamos aqui hoje para fazer salvamento de vidas, prevenção dessas vidas. Nesse sentido, o nosso objetivo é de tornar mais amplo o conhecimento que nós estamos tendo. Hoje, o conhecimento da crise, o conhecimento da natureza desta evolução. E, acima de tudo, o que cada um pode fazer é mais valioso no tratamento do que qualquer outra medicação paliativa. Todos nós sabemos que não temos vacina ainda para a Covid. Muito bem. Nós, nesta reunião ontem em Belo Horizonte, após as explanações, nós ouvimos posições muito bem definidas da Secretaria de Saúde do Estado, decisões que estão sendo tomadas a nível de Estado, no sentido de antecipar, mais uma vez, de antecipar a todas essas movimentações que nós estamos tendo na nossa região. O Alto Paranaíba, como um todo, nem é zona de risco. Não tem envolvimento com zona de risco, eu vou ouvir. Mas é importante dizer-lhes que o patrocínio tem caros sujênicos, porque temos aqui grandes exportadores, compradores e treinantes de café que movimentam e viajam pelo mundo afora. Além disso, não muito raramente, temos alguns aí que fizeram viagens há mais tempo. Nós temos um mapa hoje pela Secretaria de Saúde, correto? Onde nós estamos controlando a evolução e maquiando essa evolução. Nós temos um epidemiologista, que é o doutor Gilberto, que estará acompanhando, está acompanhando, que vai ser disponibilizado. Nós estamos todos os dias com os dados sendo mapeados e encaminhados para a Secretaria Estadual de Saúde e para diretamente o Ministério da Saúde. Ou seja, a nossa realidade, nós não estamos numa cidade que está fora do contexto de nada. Nós não somos uma ilha e que, portanto, devemos nos unir a todos os procedimentos que estão sendo antecipados para o combate e a superação desse momento. Algumas das medidas que nós vamos implementar, foi discutida em Belo Horizonte, esses prefeitos das cidades mais de 100 mil habitantes, estão cada um preparando, entre hoje e sexta-feira, os decretos, quinta-feira, os decretos municipais, que vão acompanhar algumas das decisões de Governo Estadual e Governo Federal, algumas com mais enriquecimento, outras com menos, mas estamos colocando por hora, é importante dizer isso, situações com período específico. Nós estaremos analisando a cada sete dias, como foi coordenado pela saúde, a evolução e a ampliação de novas medidas. Se precisar mais, nós estaremos colocando mais. Se não precisar, nós estaremos revendo. Temos dois decretos que estarão saindo hoje, para que nós possamos ter a identidade e a energia que o município tem feito para combater esse problema. O primeiro deles, é claro, decretando uma situação de emergência no município, isso é uma situação que a própria lei de licitação prevê, nós esperamos nem sequer usar esse decreto, mas ele nos permite buscar de forma célere e rápida alguns mecanismos para superar. Entre eles, a contratação de exames médicos, testes laboratoriais, cautela das amostras, vacinação, tratamento de médicos específicos, busca de novos médicos, investigações epidemiológicas, enfim, com esse decreto, nós temos a liberdade de fazer, a iniciar, o início dessas compras, sem que haja o devido processo na aquisição dos bens, dispensado a licitação. Isso serão para casos inéditos, devidamente justificados, não é e não será este decreto ferramenta nenhuma para burlar ou para facilitar a lei de licitação. Se precisarmos de maneira emergencial, nós temos hoje já licitado máscaras, todos, né, gel, tudo, né, Deus, o Deus depois no final vai falar, isso tudo já está licitado, está pronto, pode aparecer alguma coisa nova, né, estamos preparando agora, nessa questão aqui, um estudo de números de respiradores artificiais, que o município tem, talvez tenhamos que comprar de forma emergencial nesses próximos sete dias. Isto sim, né, esses respiradores poderão ser objetos de uso desse decreto. Esse é o primeiro ponto, pronto, que nos remete à necessidade que o Estado fez, que a União fez, inclusive liberando os 5 bilhões aí para a saúde, e que o município de patrocínio vai ter também a ferramenta, tudo isso para agir de forma rápida, né, consciente, para evitar todos os danos que nós possamos ter. Nós fizemos um novo decreto, e aí foi objeto de discussões ontem, em Belo Horizonte, cada prefeito falando das dificuldades que vai encontrando, e é importante dizer isso aqui, que o nosso objetivo é, em tese, tentar, pelo menos, uma equação em que nós consigamos ter uma vida social, respeitando a possibilidade de resguardar a saúde das pessoas. A vida social inclui o trabalho, o lazer, a diversão, a vida como um todo. E a saúde inclui medidas restritivas dessa liberdade como um todo. Eu quero dizer aqui, primeiro, para os nossos funcionários públicos municipais, a partir de amanhã, fica dispensado 100% a marcação do ponto biométrico, ou controle de presença. A biometria é um dos pontos transmissores, já que você vai lá e coloca o dedo no relógio biométrico. Estamos dispensando os nossos servidores, exatamente para que a gente não tenha mecanismos disso. Estamos recomendando que os servidores mantenham a sua postura de trabalho, sempre sem os cumprimentos formais, e sem, acima de tudo, permanência em aglomerados. Os servidores públicos também, acima de 65 anos, e aqueles que se enquadram no risco da Covid, como parturientes, aqueles que vão, as mulheres que fizeram viagem, que têm alguma portadora de alguma doença laboratorial, todas deverão ficar sete dias, podendo ser repetido esse prazo, e inclusive sendo submetido a novos testes para verificar a propagação dos vírus. Quanto aos servidores que chegaram de viagem, o contágio deverá permanecer em quarentena por 14 dias. Nós temos muitos servidores que fizeram, durante as suas férias, viagens para fora do país, e que retornaram. Nós vamos pedir para que cada um, está decretado, cada um deverá permanecer por 14 dias, no regime de quarentena, para analisarmos a evolução do vírus. Qualquer servidor também, apresente sintomas de férias, e sintomas respiratórios, já passa a ser considerado como um caso suspeito, que deve entrar de forma rápida e específica, na fila de atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, que deve ser dada pronta resposta em 48 horas, para execução destas medidas. É importante salientar que todos os servidores que apresentem esses sintomas serão monitorados de forma tranquila, como os demais membros da população pelos serviços médicos do município. É importante dizer que os servidores de contratos com a Prefeitura, os serviços deverão ser devidamente notificados destas normas, e as empresas que mantêm o contrato com a Prefeitura, deverão, ao longo deste período, informar os seus funcionários. O servidor público também deverá exercer suas funções laboratoriais, laborais, observando as normas de higiene. A Prefeitura estará disponibilizando, especialmente na área de recepção, de álcool, gel, máscara, para que nós possamos ter um menor contato de risco. Isto evitando. Todas essas normas são com o objetivo de resguardar os nossos servidores municipais. Agora nós temos aquelas que vai definir o comportamento em comunidade. Nós teremos, a partir deste momento da publicação, a suspensão de todos os eventos, de atividades sujeitas à aglomeração de pessoas, sejam eles governamentais, artistas, esportivos, científicos, no setor público e no setor privado, ficando de imediato a suspensão destas atividades e dos devidos alvarás de funcionamento e realização para o cinema, teatro, boate, festas e afins, todos devidamente cancelados. De forma excepcional, com o único objetivo de resguardar o interesse, todas essas medidas estão valendo e prevalecerão até o dia 31 de março, quando novamente a reunião será feita da comissão do Covid, bem como o gabinete do prefeito. serão tomadas providências em relação à saúde pública dentro dos estabelecimentos comerciais, restaurantes, lanchonetes e afins, no sentido de orientar, a princípio, para que todos os estabelecimentos mantenham espaço entre mesas e a lina tratativa com seus clientes. as aulas municipais da Secretaria de Educação, inclusive as creches e demais atividades, os projetos, tanto das demais Secretarias da Saúde, da Educação, Secretaria também da Ação Social e Cultura, todas estarão suspensas em suas atividades do dia 18 de março até o dia 23 de março, próxima segunda-feira, quando novamente será analisado este decreto, podendo ser convalidado por mais sete dias. Nós estamos fazendo uma, aqui quero fazer uma justificativa, nós estamos propondo, e isso foi bastante discutido ontem lá em Belo Horizonte, que a cada sete dias seja avaliado o ciclo desta epidemia. Nós precisamos não levar a histeria coletiva, nós precisamos levar para as pessoas uma segurança de que as coisas e as medidas estão devidamente sendo adotadas. A cada sete dias, diariamente, é importante dizer isso, este comitê, juntamente com os membros do gabinete, do prefeito, estarão se reunindo e avaliando a evolução na nossa cidade e na região. A partir daí, nós vamos, mais uma vez, provocando esses parques. E tem gente que já está fazendo por prazos maiores. Em patrocínio, como temos uma situação hoje de um risco menos grave, estamos optando por ir com mais cautela. Está suspensa, adiada, a realização da Fé na Café até análise desses gestores da saúde, podendo a mesma ser realizada, como se Deus quiser, será até junho deste ano. As pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviços à população via participação direta ou indireta, aqui via, através da Prefeitura, incluindo transporte coletivo urbano, serviços pessoais de saúde, serviços contratados pela Prefeitura, deverão seguir a íntegra deste decreto. Estas serão as medidas que nós estaremos tomando de imediato. Mas é importante dizer a cada um de vocês, como eu disse aqui, o adiamento de uma festa que para nós é uma importante comemoração, é muito mais uma atitude corajosa de realmente estarmos enfrentando um problema que não é de patrocínio, mas é do mundo. O problema não é de Minas, não é do Brasil, é do mundo inteiro. Estamos vendo países tendo muito mais caos do que o nosso. Ontem tivemos a oportunidade de escutar um epidemiologista da Organização Mundial de Saúde em Rio Grande do Horizonte, onde as afirmações deles são muito claras. Nós temos duas oportunidades de fazermos esse trabalho de antecipação e termos um controle da doença com uma curva de uma maneira linear ou termos uma impérbola, uma parábola grande onde nós vamos ter um pico dentro dos próximos 14 dias em que mais da metade da população da nossa cidade estaria com esse problema. Nós estamos optando por fazer muito de forma conservadora essa contenção. E, mais importante, todas as medidas hoje propostas serão analisadas diariamente. Nós estamos com um comitê permanente em ligação ao gabinete e, dia a dia, nós vamos analisar a pronta resposta destas medidas na evolução da crise. é esse o nosso papel, nós vamos fazê-lo com muita competência, volto a dizer, precisamos levar informação séria, informação correta, informação com credibilidade para todos na nossa cidade. Não cabe em patrocínio histeria coletiva, não existe motivo algum para a população de patrocínio se desesperar e fazer uma corrida a supermercados, a corrida a farmácias. Não temos na nossa cidade nenhum indicativo disso. Volto a assegurar, como prefeito nessa cidade, estou acompanhando minuto a minuto a evolução dessa crise para que tenhamos as melhores respostas. E quero dizer que quero mandar um recado especial para aqueles oportunistas, políticos de plantão que fazem destes momentos momentos para se aparecerem. O momento brasileiro, o momento em que as pessoas estão com fragilidade, nós precisamos ser âncoras, segurar realmente isso e transmitir para todos a credibilidade e a confiança que esse momento precisa. Nós não vamos nos desesperar, estamos preparados, e mais, nos preparando para o melhor atendimento da saúde pública aqui da nossa micro-região. Porque é importante que vocês saibam, o nosso atendimento de saúde não atende só o patrocínio, atende outras cidades que estão aqui ao nosso redor, e que nós precisamos também cobrar atitudes como essa de hoje dos demais perfeitos. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado. Obrigado.